Simples Nacional parte 2. Posso entrar nesse regime? Tenho mais de um KINAI. E agora? Tem algo que me impeça? Olha eu de novo aqui. Eu falei que voltaria logo? Cá estou para tratar sobre as atividades impeditivas. Empresas com mais de uma atividade, KINAIs com comitantes, anexos e enquadramentos. Calma, é mais simples do que parece. A Econet explica tudo para você aqui nesse vídeo. Só um lembrete antes. Que tal deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações? Garanto que você vai se manter muito bem informado. E se ainda não viu o vídeo de ontem sobre o Simples Nacional, a parte 1, vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos lá. Existe uma lista de atividades impeditivas à opção pelo Simples Nacional. Isso significa que as empresas que pratiquem essas atividades não podem participar do Simples Nacional. A listagem atualmente é composta por 101 atividades e você pode verificar no anexo 6 da Resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Pause no vídeo para visualizar as atividades dos KINAIs. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar a listagem completa lá no site da Econet. Aí já facilita para você. Vejamos alguns exemplos. Fabricação e comércio atacadista de derivados de cigarros e cigarrilhas. Fabricação de armas, explosivos e afins, fabricação de veículos, atividades de geração de energia elétrica, incorporação imobiliária, atividades sindicais e outros tipos de organizações, atividades financeiras diversas. Além dessas hipóteses de vedação, nós temos também os casos dos KINAIs concomitantes, que no caso são simultâneos. São os códigos que comportam, ao mesmo tempo, atividade impeditiva e permitida ao ingresso no Simples Nacional. É, isso pode acontecer. E para esses KINAIs, o contribuinte poderá optar pelo Simples Nacional, atendidos dois requisitos específicos. O contribuinte deverá exercer apenas a atividade cuja opção seja permitida no Simples Nacional e o contribuinte deverá declarar expressamente que não se enquadra nas vedações ao ingresso no Simples Nacional, que estão previstas no artigo 15 da Resolução 140. A lista de KINAIs concomitantes é bem menor que a lista de vedações, com 22 códigos. Ela pode ser consultada no anexo 7 da Resolução 140. Temos alguns exemplos aqui. Fabricação e comércio atacadista de bebidas, comércio atacadista de produtos químicos, algumas atividades ligadas ao transporte de passageiros, outras atividades ligadas a serviços financeiros. Uma questão super comum que acontece é a empresa ter mais de uma atividade em seu contrato social e, por consequência, estar enquadrada em mais de um código KINAI. Neste caso, no momento da abertura da empresa, ao pedir o CNPJ, a empresa vai dizer qual é a sua atividade principal e quais são as atividades secundárias que pretende exercer. Como vimos agora há pouco sobre o Simples Nacional, quanto à apuração dos tributos devidos, deve ser feita a separação das receitas de cada tipo de atividade. É preciso ver em qual anexo se enquadra cada uma das atividades realizadas no período, desde que sejam de anexos diferentes, claro. Caso sejam atividades enquadradas em anexos distintos, você vai precisar saber bem certinho qual receita corresponde a qual atividade para poder lançar separado lá no PG da ASD. Outro detalhe importante, mesmo que eu não tenha uma determinada atividade ou KINAI formalizado lá no meu CNPJ, caso isso ocorra de forma eventual, deve haver a segregação. Por exemplo, minha empresa é comercial e as receitas são tributadas no anexo 1. Se eu tiver eventualmente uma atividade de prestação de serviço, vou ter que observar o anexo correto, 3, 4 ou 5, para tributar essa receita especificamente, mesmo essa atividade não fazendo parte do meu contrato social, entendido? Agora vamos ver como funciona a questão dos anexos do Simples Nacional. Para fins de tributação, as atividades foram divididas em 5 grupos, sendo que cada um dos anexos da Lei Complementar 123 irão fazer referência a um desses grupos, trazendo as alíquotas, os valores de dedução e os percentuais de repartição dos tributos. O anexo 1 refere-se às atividades comerciais. Já o anexo 2 trata de atividades industriais. É fácil fazer a diferenciação entre esses dois grupos, não tem muito mistério. Mas para os próximos anexos, do 3 ao 5, referem-se às prestações de serviços. Deixa eu falar primeiro do anexo 4, já que a lista é menor. Todos os demais serviços vão se sujeitar à tributação na forma dos anexos 3 ou 5. Tem alguns serviços que já é certo o enquadramento dentro do anexo 3. Para os demais serviços, a definição do anexo 3 ou 5 vai se dar pela sujeição ao fator R. Mais gastos com funcionários na esfera trabalhista, anexo 3. Menos gastos com funcionários na esfera trabalhista, anexo 5. Na legislação, a questão dos enquadramentos e das correspondentes tributações em cada caso está prevista a partir do artigo 18 da Lei Complementar. Esse artigo vai trazer as regras sobre a segregação das receitas, sobre em qual anexo se enquadra cada atividade, sobre situações específicas quanto à base de cálculo. Claro que tem uma maneira mais simples de acompanhar essas informações. Ser cliente Econet. A Econet disponibiliza uma área especial sobre o Simples Nacional, na qual estão disponíveis todas as informações que você precisa saber sobre esse regime. Olha só que legal! A ferramenta vai indicar a possibilidade ou não de enquadramento no Simples Nacional, em qual anexo ocorrerá a tributação e a base legal correspondente. E na mesma tela você ainda tem um simulador de cálculos que permite verificar os valores a pagar em cada mês. A Econet facilitando a sua vida. Acho que agora ficou tudo mais claro, certo? Lembrando, se você não assistiu o vídeo anterior que fala sobre os prazos, como entrar e sair do Simples, como proceder em cada caso, garanto que é um ótimo complemento para esse vídeo que você acabou de assistir. Ainda tem muito o que falar do Simples Nacional, então escreve aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Te esperamos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!